Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um canal, aqui comigo é a Nangev Esse vídeo é a continuação do outro vídeo que eu tenho aqui Que diz como trabalhar na Alemanha sem falar o alemão Eu deixei lá algumas dicas E aqui vou deixar também algumas dicas que Durante esse tempo todo, porque já faz bom tempo que eu tô aqui na Alemanha Acho que é um ano, dois anos já, né? Dois anos que eu tô aqui na Alemanha E eu não... eu vim pra cá, não... Não faço em nenhuma língua, gente Eu não falo inglês E também não falo dote Então, foi uma confusão, foi muito complicado E nesse vídeo, eu vou dizer assim Vou dizer assim, dica muito importante Pra quem pensa em vir aqui na Alemanha Ou pra quem tá fazendo planos pra vir aqui na Alemanha E tá estudando o alemão, assim Já se preparando pra cá Eu vou te deixar uma dica muito importante Que é muito importante Caso você pense em vir trabalhar aqui na Alemanha E mesmo com o alemão que você se treinou em casa ou fala inglês Então, eu vou te deixar aqui umas dicas, assim, bem importantes E é o básico que você deve, deve já, assim, meter na tua cabecinha E treinando mais Faça assim, mais fácil você se orientar aqui na Alemanha, tá? Então, gente, do primeiro dia até hoje Até esse ano Eu acho que eu evolui mais Consigo mais entender o que as pessoas dizem Não sou hoje, assim, um desastre Muito estranha No primeiro dia No primeiro dia você não vai conseguir entender o som Vai ficar, assim, muito difícil Mas com o tempo você ouvindo E trabalhando também Isso facilita você falar no que a pessoa Você ouvindo E você ouvindo um colega que fala Dote Falou uma palavra Pra falar com alguém E ouvindo uma palavra Você pergunta Ou você vê o movimento O que aquilo significa E é isso que eu faço Eu ouço um colega falar E eu depois procuro entender o que é aquilo E tem por isso Que eu, assim Eu só gostar mais do Dote Confesso Alguns gostam mais de falar Dote Gosto mais Acho que às vezes é mais simplificado, né? E eu, como agora tu aprendeu o inglês As coisas estão, assim, meio confusas Gente, eu misturo Eu não Eu falo uma frase Porque eu não falo nenhuma língua estrangeira Eu falo Dote Falo inglês Numa única frase, assim Misturo Misturo, tá? E, assim Eu acho que eu evoluí muito Do primeiro dia que eu cheguei pra cá Não sabia nada E deste vídeo de hoje Que é hoje, né? Eu falo do dia de hoje, né? Do primeiro dia que eu cheguei Até este ano Eu confesso que eu evoluí mais Consigo mais entender o que as pessoas dizem Já entendo Porque o Dote Pra quem aprende Dote e inglês Não tem muita diferença Com as coisas, né? Eu falo que o alemão Roubou algumas coisas do inglês E meteu as coisas dele meio complicado Então, pra quem fala inglês E vai aprender Dote Será mais fácil Eu, no meu caso, é muito difícil É muito difícil Porque eu não falo nenhuma das línguas Então Nos primeiros dias que eu fui aprender Eu não falava inglês Então foi muito complicado Foi muito estressante Me aborreceu bastante E no segundo mês Não tive uma boa professora Assim, me decepcionou muito E não quero mais voltar naquele centro Que é Dote Academia Muito assim falado Mas Não tive muita experiência lá Assim Não sei Porque eu não falava inglês E os alemão não tem assim Muita paciência, gente Eles são muito ignorantes, sabe? São uma pessoa assim Muito ignorante Muito Assim Você não sabe Não sabe Eles te desprezam No primeiro mês Eu tive uma boa professora Me ajudou bastante Mas na outra Os outros que eu conheci Isso é assim Muito Te desprezam Não é como outros países Por exemplo Em Angola Quando a gente recebe um estrangeiro A gente Percebe que ele não fala português A gente recebe bem A gente tenta comunicar Fazer de todos os possíveis Para essa pessoa entender Aqui na Alemanha Não é assim Não tem paciência Se você está falando com ele Ele não Ele falou, falou Se você não entendeu Não entendeu E não fala mais nada Não se preocupe Tipo usar o traditório Fazer gestos Mostrar que é aquilo Não Nem, 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 nem Então é provável que você no primeiro ano No primeiro dia Se você aprender a língua Vai ser muito estressante Mas você Assim Se você conseguir um trabalho Ou tiver um grupo já de amigos Ou uma família Dependentemente da situação que você vê para cá Se você já tem alguns amigos que falam E será assim mais fácil você aprender Porque para você aprender o dote O mais importante é você ouvir Ouvir é a coisa mais importante Porque o dote tem assim Certas palavras que Por exemplo Catastrofe É algo assim Catastrofe Algo desastre Um desastre Então é muito É muito semelhante Assim Você tem que perceber Por exemplo Eles usam dois Não O que? Não Eu uso muito Não 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 Então você vê Então é muito fácil Então gente A dica Para quem Para quem está estudando Para praticar o dote Em seu país Ou já está aqui na Alemanha Ou Estar se preparando para cá Então gente Eu te dou um conselho A coisa assim Mas se você pensa em trabalhar O mais importante Saber de onde vens O teu nome A tua idade O dia de semana E os números São muito importantes Gente Os números Não são muito complicados De um até dez Muito complicado Mas Tenta se esforçar Por exemplo De onde vens O teu nome A idade Mas um dos elementos Muito importantes É Saber os Dias da semana E saber os números É muito importante Essa é a dica Assim Chave que eu deixo Para você Então gente Essas foram as dicas Que assim Que eu acho Que é muito importante Eu Essas são dicas Que eu preciso São as coisas Que mais frequente Fazer no trabalho Quando vem Um colega novo Ou mesmo Quando O chefe Por exemplo Quer perguntar O teu nome Assim Não lembra Para ver na lista Que hora que você Trabalhaste Quem você Para te dizer Alguma coisa Ele vai te perguntar O teu nome Então são as coisas Frequentes Que eles vão te perguntar E Vem sempre Por exemplo Colegas novas Vão te perguntar Quem você De onde você Vem Quanto ano Você tem E Os números Porque na empresa Vão dizer os números Os dias Da semana Então São assim Essas cinco Essas cinco Dicas Mais Mais frequente Que eu Passo no meu Dia a dia São as coisas O que eu Vivo São as coisas Que eu estou Aqui Passar para vocês São as coisas Mais básicas E mais Importantes Que é usado No dia a dia E é tudo gente Subscreve no canal E beijo Até o próximo vídeo